O próximo palestrante é técnico em segurança do trabalho e instrutor credenciado do corpo de bombeiros aqui do estado de São Paulo. O nome dele é o meu xará, é o Cláudio de Ira Santos, e o tema dele, deixa eu ver se eu não vou errar, alerta vermelha, atenção, encontro de aviões, caças e óbvios. Uma salva de palmas para o Cláudio. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Gostando das apresentações aí? Fantástico, né? Ecologia, é sempre bom falar de ecologia. Bom, quero agradecer a apresenta de todos vocês aqui, agradecer também ao Dr. Júlio, da unidade, a Dra. Alessandra, aí no final, a todos da academia e os nossos parceiros aí da Ecologia Intercal Brasil. Bom, vou apresentar para vocês, encontros de aviões, caças e óbvios. Bom, vamos lá. Primeiro caso, é sempre importante frisar que a nossa ufologia nacional tem um grande passo a partir dessa data, de 86, foi como se deu uma percepção, por assim dizer, bem documentada, da nossa força aérea na noite oficial dos homens. Por que eu digo que é bem documentada? Por que tem relatos aqui, nesta ocorrência, que foi divulgada e vocês saberão mais para frente. Bom, o Sargento Sérgio, ele estava na torre de controle do aeroporto e ele, sem instrumentação, ele observou uma luz, né, uma luz forte, brilhante e essa luz aparecia nos radares. Bom, na hora sobrevoava lá um avião de pequeno porte, isso se deu na noite de segunda, tá? E o senhor Osiris, o coronel senhor Osiris, estava nesse Xingu, voltando de Brasília, modelo Xingu, tá? Uma aeronave nacional. Ele estava voltando de Brasília depois de receber uma homenagem para ser um diretor de uma multinacional estatal brasileira. Ele estava com o seu copiloto, o Alcir, e ele também visualmente viu esse objeto. O que acontece? Ele já tinha todo um plano de voo para pousar nesse aeroporto. O que ele não fez, porque chamou muita atenção dele. Então ele começou a perseguir esse objeto, né? Ele saiu da sua rota de voo planejada para pouso e começou a perseguir esse objeto. Pois bem. Quando ele confirma para a torre que ele tem contato virtual, os controladores dessa torre começam a fazer as suas ligações primeiros para o controle de São Paulo. E pediu para que a Força Aérea já fosse alertada sobre possíveis objetos que estavam sendo monitorados pelos radares. O que acontece? O capitão Viriato foi designado para fazer uma busca de reconhecimento sobre esse objeto. O que ele fez com o seu F-15. Quando ele estava sobrevoando, ele teve contato visual e também a sua aeronave conseguiu detectar nos seus radares esse objeto. Bom, o que que acontece então? É muito extenso esse caso para falar em uma única apresentação, mas vamos lá. O comandante da aeronave, o senhor Viriato, ele diz para a torre que ele tem contato visual e isso é registrado em áudio, nas gravações. E a segunda informação que ele passa para a torre é que ele tem judite. Isso em código da aeronáutica, para os pilotos dos aviões, significa que agora ele tem um contato também no radar. Então já está registrado esse óbvio no seu radar. Ele também passa a seguinte informação, que está colocando o seu avião em modo caçador-passa-rojão, ou seja, ele coloca todo o seu armamento à disposição. Quando ele faz isso, o OVNI, por algum equipamento que nós ainda não conhecemos, ele identifica essa posição do piloto e se distancia, atingindo 15 Mach, uma velocidade bem superior ao que nós conhecemos, estava no slide anterior. Bom, o capitão até fala que não seria possível ser uma estrela, por quê? Porque uma estrela não é captada pelos radares. O radar tem que ser algo maciço, algo físico ali, para poder ser registrado. O que acontece no dia seguinte? O brigadeiro, o senhor Moreira Lima, ele tem que dar uma resposta, porque teve as gravações e isso se encerrou. Na manhã de terça-feira, teve o envolvimento de várias aeronaves, não só do Capitão Viriato. E ele deu uma coletiva, no dia seguinte, dizendo que os fatos se deu por verdade, só que eles não saberiam precisar o que seriam esses objetos no espaço aéreo nacional. Então, está alguns documentos aqui disponibilizados pela Força Aérea Brasileira. O Capitão, ele diz que tem um contato visual. Os objetos, né, eles produziam eco nos radares, era algo físico. Esses objetos também atingiam velocidades bem superior às nossas aeronaves e também faziam mudanças bruscas, né, coisa que seria impossível, impossível ainda para a nossa tecnologia. Deu-se por verdade, igual eu falei, o fenômeno na coletiva de imprensa, o brigadeiro da Força Aérea, falou que ocorreu. Porém, não foi possível identificar precisamente o que seriam esses objetos no nosso espaço aéreo nacional. Bom, aí ainda falando de óvnis, na Bélgica, em 89, segundo o caso para vocês aqui, aconteceu, assim que os chamaram lá, a invasão belga. No dia 29 de novembro de 89, várias pessoas testemunharam luzes no céu da Bélgica. Além dessas testemunhas, estavam dois policiais e um coronel. Então já começa a ter, não que as testemunhas não sejam confiáveis, mas oficiais, trabalhando para as suas forças ali, no caso polícia, ostensiva e a própria força militar da nação belga, já começa a ter material para provar que esses objetos não estavam ali. Bom, o que aconteceu? É bom frisar que a Bélgica é sede da OTAN, ali na Europa, então é um país muito bem centralizado militarmente. O que acontece? The Brown, esse general, ele teria que ter mais evidências para poder colocar os seus caças, os seus aviões, em voo para poder identificar esses objetos. A primeira coisa que ele fez foi ligar para a Embaixada Americana e pedir com informação se alguma aeronave estava sobrevoando o espaço aéreo belga. O que foi confirmado para ele que não. Segundo os jornais aqui, segundo esse relatório, não foi, não tinha nenhuma aeronave. Bom, as visões belgas no final do ano 80 e início dos 90, foram vistas por mais de 2 mil pessoas. Mesmo assim, as autoridades belgas se retevam. Falou, nós não podemos colocar na mídia que aviões estão caçando óvnes. Precisamos de mais evidências. O que aconteceu? Então, ele precisava de um plano. O que ele fez? Quanto mais pessoas ligar, eu peço para que a torre de controle do espaço aéreo belga me dê autorização para que os aviões caças possam identificar esses objetos. O que aconteceu no dia 30, foi dado autorização. E o piloto de uma aeronave F-16, ele teve a missão de identificar esse objeto. Bom, o que que acontece? Apenas esse avião foi designado para essa missão. Ele teve a detecção do objeto em seu radar. Porém, mesmo assim, ainda era material insuficiente para pontificar que o objeto não identificado invadiu o espaço aéreo belga. Por quê? Porque os radares poderiam, o radar do avião no caso, poderia receber esse final de som. Mesmo assim, o Debrow teve uma coletiva de imprensa, apontou para o radar do F-16 e falou, olha, o objeto foi identificado, só que nós não sabemos o que é. Com mais de 2 mil relatos, militares envolvidos, policiais envolvidos, mesmo assim, ele falou, bom, eu não sei o que é, não posso falar, mas está aí a coletiva de imprensa para vocês, e foi o que o avião detectou. Aí veio a evidência. Numa noite gelada, em 4 de abril de 90, tinha uma moça passeando ali com o seu cachorro, ela olhou para o céu e viu esse objeto aqui. O que acontece? Ela entrou, pediu para que o seu namorado tirasse uma foto. A nossa sorte vem agora, porque no filme do rapaz só tinha mais 2, mais 2 fotografias. Ele foi com a sua máquina e tirou as 2 fotografias. E mandou para o especialista verificar o que seria esse objeto que eles estavam vendo fisicamente. Bom, o radar, ele emite ondas por um transmissor, e essas ondas são recepcionadas por um receptor, que faz toda a quantificação do objeto ser maciço. O que seria? Ele vem de solo, está no nosso espaço aéreo. Então, isso é bem real, e acontece que nossos equipamentos estão registrando esses objetos. Bom, em 76, teve o terceiro caso aqui no Irã, OVNIs sobrevou espaço aéreo iraniano. Vamos lá, em 18 de setembro. O que que acontece? Vários testemunhas olharam para o céu e viram um objeto lá. Bom, avisaram todo aquele trâmite, que é feito sempre, ligam para as autoridades, ligam para seus familiares. Bom, até então, o Irã, ele era aliado dos Estados Unidos, e bem ali na época da Guerra Fria. Então, ficava complicado a aeronave estar voando por qualquer um que falar, ó, eu vi algo no céu e uma aeronave decola. Bom, não é bem assim. Principalmente naquela época, na atual situação. Mas os Estados Unidos forneciam para o Irã os melhores equipamentos. Um F-4 é Phantom, um F-5 Tiger II e um F-14 Tomcat. Essas aeronaves, para a época, eram top de linha, vamos dizer assim. O que aparecesse no seu radar era real. Então, o general Wilsepp, da torre de controle, pediu uma incursão para a identificação desse objeto. O que aconteceu a uma e meia da manhã com o capitão Mohamed. Pois bem, ele decola com a sua aeronave. E o que acontece? Quando ele se aproxima do objeto, ele já tem campo de visão, mas quando ele se aproxima do objeto, a exatos 46 quilômetros, o objeto cria, posso até arriscar dizer aqui, o campo eletromagnético, e causa uma pane geral no sistema do avião. Tanto comunicação, como navegação. O que é obrigado, então, o capitão a abordar a sua incursão na perseguição desse objeto, desse órgão. O que acontece? Com esse avião tendo que retornar um segundo, caça é posto para cumprir essa missão de identificação. O que é feito? O Major. O Major, ele se aproxima, ele tem campo de visão do objeto, só que acontece algo. Em 40, exatos, 46 quilômetros, o objeto não causa pane mais nesse segundo caso. Ele se distancia, mantendo exatos 46 quilômetros. Isso quantificado pelos aviões fornecidos pelos Estados Unidos. O que acontece, então? O avião perseguindo o objeto, o OVNI, e esse OVNI se distanciando. Só que, então, o OVNI, ele... se desprende do... O OVNI observado na noite, né? Pelos dois comandantes aí das aeronaves, era esse objeto aí, numa simulação feita aqui. de a cor vermelho, azul, verde e laranja. Bom, o objeto, ele se desprende, um objeto menor, e começa a circular esse avião. Nesse momento, ele retorna para o objeto maior, e um segundo objeto, ou posso arriscar aqui, até o próprio objeto menor, retorna para o avião do capitão. O que acontece? Ele fala, bom, agora eu estou em risco. Sondas, né? Praticamente, pode derrubar esse meu avião. E aí, ele arma o seu míssil. Quando ele faz isso, todo o sistema desse avião também entra em pânico, forçando o capitão a abortar a missão. O que acontece? Ele, pensando-se que esse avião já não teria mais recuperação de voo, ele tenta se injetar, mas todos, todos os componentes eletrônicos desse avião já não funcionam mais. Então, ele mergulha o avião. De uma forma que faça o avião planar, ele mergulha esse avião. O objeto ainda o segue por algum tempo, e depois retorna. Então, o que acontece? Essa foto aqui é só uma ilustração, ele não conseguiu a injeção. Em solo, os comandantes pedem para que ele tente identificar esse objeto. A partir do momento que a segunda, a sonda, ou a segunda parte desse objeto retorna, e ele tem todas as instrumentações em pleno funcionamento, o que acontece? Ele olha para trás, e vê que a possível sonda pousou numa refinaria. Possivelmente, ele informa os seus comandantes que o objeto pousou em solo. Então, quando ele pousa o seu avião, esse segundo comandante, que teve mais contato com o objeto, ele é ali recebido por agentes dos Estados Unidos, e um coronel, e também agentes da própria nação dele, para interrogá-lo. Inclusive, eu falei aqui, o Irã trabalhava na época com os Estados Unidos. Bom, Ramadã, próximo a Ramadã, foi o suposto pouso dessa aeronave, que foi exaustivamente investigada pelas autoridades locais, porém, não conseguiu resultados de confirmação. Aqui estão os documentos, depois de algum tempo, liberados, mas esses documentos foram desclassificados pelo governo norte-americano, e o governo iraniano os classificava como ultra-secreto depois da Revolução do Irã. Aqui está o depoimento do general, quando ele vem a público, ou que estava na torre de comando, e o Zé, e também no tenente, Azabarzinho. Esses depoimentos aqui veio a público depois, tá? Bom, mais um caso, 1990, Peru, América do Sul. Desculpa, desculpa, perdão. Caças peruanos perseguem óbvios. Na nação do nosso querido professor ali. O que que acontece? Naquela manhã, a torre de controle tiveram ligações para saber se tinham contato com esse objeto, o que foi negado. essa base aérea do Peru, na época, trabalhava com os russos. Então, aviões comerciais não poderiam sobrevoar essa área, nem assim, tinha um raio de segurança, né, que eles determinaram, devidamente pela alta segurança envolvida ali na questão. Bom, o tenente Oscar Santa Maria recebeu a ordem de identificar esse objeto, o que ele fez empreendendo o voo com o seu Sukhoi Sul-22, de fabricação russa. Também, top de linha, no caso aí, da nação russa, esse avião, o que ele identificasse em seus radares, seria algo físico e maciço. Pois bem, o que que acontece? O piloto, então, ao observar e travar a mira nesse objeto, ele solta uma rajada de disparos de munição 30 milímetros contra esse objeto. Mas não acontece nada, provavelmente esse objeto, ele absolve todas as munições ou ela simplesmente transpassa esse objeto. Então, ele continua fazendo as suas perseguições com que o objeto na segunda investida do capitão, ele começa a fugir. Ele não espera o resultado do caça e começa a se distanciar. As perseguições, no caso do capitão, durou 28 minutos. Enquanto o avião subiu com altitude de 60 mil pés, já não seria possível uma aeronave mesmo tão sofisticada ter manobras de voos a essa altitude. E também nos seus sensores acusou baixo nível de combustível, forçando o capitão a retornar à sua base. Pois bem, mas ele teve contato visual e ele pôde observar que esse objeto na parte superior não parecia metálico. E na parte inferior, sim, uma parte metálica e esse objeto contra o avião do Oscar Santa Maria não empreendeu nenhum tipo de reação a não ser fugir por três vezes. então, o que que acontece? Pela baixa pelo baixo nível de combustível o capitão teve autorização para pouso ele tinha que retornar e ele ainda olha e vê que o objeto permanece ali sobre a então, não só sobre o espaço mas todas essas manobras aconteceram em cima dessa base. o capitão também veio ao público em Mosto contando a sua história um tempo depois, é claro. Bom, qual a conclusão que eu chego que eu no autoavaliação eu me pergunto aqui. Sabemos que todos os ovnis têm sido monitorados por militares de vários países mas os nossos caças ele ainda não tem manobrabilidade equivalente a esses objetos que fazem manobras surreais ignorando toda a nossa física toda a nossa atmosfera ignorando não mas interagindo com ela os componentes desses objetos também interagem com os nossos equipamentos eletrônicos fazendo por assim dizer perder toda a sua funcionabilidade bom é isso que eu tinha para apresentar para vocês espero poder ter contribuído de alguma forma na questão casuística dos fenômenos aéreos espaciais aéreos espaciais aéreos espaciais aéreos espaciais Obrigado.